No requerimento o parlamentar pede cópias de todos os contratos da companhia de desenvolvimento de Roraima O intuito é comprovar se realmente a Codesaima passa por crise financeira anunciada pela instituição Vamos analisar essa documentação, no caso os contratos, para ver se realmente condiz com a realidade que é propalada pela gestão da Codesaima Que é de uma empresa de economia mista, onde só possui um único acionista que é o governo do estado E que se realmente ela está falida, porque a Codesaima está exonerando os seus empregados Então nós não podemos simplesmente aceitar este fato Para acompanhar a situação, a Assembleia Legislativa criou uma comissão especial para mediar as discursões entre estado e servidores Em fevereiro deste ano, o Executivo anunciou a demissão de 88 servidores concursados O motivo seria a crise financeira que Roraima enfrenta Neste mês, a Justiça do Trabalho determinou que a Codesaima reintegrasse todos os concursados demitidos Nas mesmas condições de trabalho ou similares a que cumpriam antes a dispensa Em uma das reuniões da comissão, os parlamentares receberam os secretários da Casa Civil e Fazenda O presidente da Codesaima também participou da reunião e afirmou que não tem como recolocar os funcionários em outras funções Existe um instituto no direito do trabalho que se chama desvio de função Qualquer empresa que contrate um funcionário, um servidor, um empregado público para realizar uma função Se ele foi designado para outra função, essa empresa vai ser penalizada Então, frente a uma posição de nós penalizarmos de uma forma ou de outra Nós preferimos tomar a atitude que nós tivemos, que inclusive embasada é uma lei E nós estamos certos disso